E aí seus filhotes de mansu do caralho, eu tô aqui pra dar um recado rápido A fita é a seguinte, sexta-feira é aniversário aqui do canal, a gente faz um ano, dia 3 de fevereiro Então eu tô pensando em marcar um baba, um baba dos inscritos, no sábado à tarde A gente vai fazer primeiro um desafio do travessão Se tiver gente suficiente, a gente vai armar um baba Se tiver pelo menos umas 8, 10 pessoas, a gente vai armar um baba Chamei os convidados, chamei Caio Cauã do Toca do Leão Alex e Dodô do Canal do Leão, chamei o locutor Vão também alguns amigos meus e eu quero ver todo mundo lá Mas como o prédio não é meu e tem uma limitação de pelo menos umas 20 pessoas pra entrar Eu vou pedir que vocês deixem o nome de vocês pra eu poder organizar direitinho Ver quantas pessoas vão realmente E sobre o endereço, sobre o horário, sobre o dia Vou fazer um post lá no Facebook, que eu vou deixar o link aí na descrição Mas já adiantando pra vocês, vai ser no sábado de tarde, 3 horas da tarde No Costa Azul, ali perto do centro de convenções Então o endereço eu vou deixar lá certinho na publicação Então é isso, repetindo mais uma vez Vou fazer um desafio do travessão Se tiver gente suficiente, a gente arma um baba Fica lá até umas 6 horas pegando baba E é isso aí, quero todo mundo confirmando aí Deixa seu nome lá no comentário Ou então me manda no Facebook, no Instagram Pra eu fazer uma lista confirmando Quem realmente for Se você não tem certeza se você vai Não mande seu nome Porque tem a limitação de pessoas Vou fazer uma lista pra deixar na portaria do brother Só repetindo mais uma vez Então é isso, baba de aniversário do AC Vídeos Sábado, 15 horas Perto do centro de convenções Tamo junto E é nóis ado 모르 designated Vamos lá no link E é o próximo vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá